Sessão de cagadas na relargada para o grande prêmio da China e a corrida de Lewis Hamilton que foi péssima. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Hoje mais cedo fizemos um apanhado geral falando de Verstappen, de Pérez, de Norris. Se você não viu, dê uma olhada. Agora nós vamos focar nas cagadas que aconteceram na relargada para a gente analisar, ver se teve alguma coisa que realmente precisava, vamos dizer, de punição, algo assim. O que aconteceu? Por que o Stroll enfiou a porrada no Ricardo que por sua vez foi lá e bateu no piastre? Então vamos conversar sobre tudo isso agora. Começando com a corrida de Lewis Hamilton, hoje mais cedo eu coloquei para vocês um gráfico falando do ritmo de corrida. Vou passar ele aqui novamente para você ter uma noção do que estava acontecendo. Repare como o Lewis Hamilton teve um ritmo de corrida tão ruim que ele ficou atrás de Sainz, Stroll, de Gaslip, Astrid, Joe Huckenberg. E esses são os carros entre o Russell e o Lewis Hamilton. O ritmo dele realmente foi muito, muito ruim. E aí qual seria a explicação para isso? Bom, na sprint Lewis Hamilton estava muito bem. Inclusive falou sobre isso e disse que mudou o acerto do carro para um oposto ao do Russell. O porquê da Mercedes ter mudado o acerto do seu carro no Hamilton? Eu não sei, porque como temos falado, mudou a regra da sprint esse ano, você tem um parque fechado para sprint e um outro parque fechado para a corrida principal. Então você pode alterar, sim, o seu acerto para o qualifying da corrida principal e, consequentemente, a corrida principal. Você vê claramente que não funcionou. No qualifying, Hamilton não conseguiu encaixar uma boa volta e, na corrida, em nenhum momento ele apresentou um ritmo nessas coisas. Inclusive, ele sofreu atrás de carros muito mais lentos. E aí você fica com aquela dúvida, né? Será que ele tinha dano, não tinha? Ele mesmo chegou a reclamar de alguma coisinha ou outra. Mas, a princípio, foi o acerto do carro do Hamilton mesmo que estava simplesmente tenebroso de ruim. Se o Russell, com o bom acerto, já não conseguiu uma grande corrida, ainda mais o Hamilton com um acerto muito defasado. Detalhe, Russell e Hamilton tiveram vários períodos na corrida em que ficaram meio que solitários na corrida. Claro, como todo piloto, em um ou outro momento ali específico, teve que ultrapassar ou disputar uma posição, etc. Mas, teve momentos consideráveis em que andaram de cara para o vento e não conseguiram extrair do carro. Então, você vê pelo gráfico mesmo que esses caras simplesmente estavam opostos. Russell e Hamilton estavam completamente opostos em termos de ritmo puro. E aí eu quero trazer para você esse comparativo justamente dos dois. Quando você olha o ritmo de corrida, você repara que não importa o stint, não importa o que você está comparando. O Russell foi bem mais rápido do que o Hamilton nos três stints. Em alguns momentos, ele conseguia botar quase dois segundos por volta. Claro que em circunstâncias muito extremas. Na maioria das vezes, Russell andava entre meio segundo a um segundo por volta mais rápido do que o Lewis Hamilton. Isso significa que a diferença prática entre os dois carros da Mercedes era basicamente a diferença do Verstappen para o Norris, por exemplo. Tamanha a diferença entre os dois. É como se fossem duas equipes distintas. Sendo que é o mesmo carro, só que com acertos diferentes. E guarde bem essa informação porque num vídeo amanhã eu vou falar sobre essa questão do acerto e o impacto disso também na disputa Pérez-Verstappen. Que eu estou vendo alguns comentários sobre isso, então amanhã nós vamos focar nisso. Mas o Lewis Hamilton então teve um final de semana para esquecer. Toto Wolff também falou que a estratégia não foi a melhor, largar de macios, por exemplo, não foi a melhor decisão. Só que em nenhum momento o Lewis Hamilton teve um bom carro, seja de macios, seja de médios, seja de pneus duros. Usou os três compostos e não performou bem em nenhum dos três. O acerto do carro dele estava ridiculamente ruim, inclusive quando estava de macio andava muito pior, coisa de um segundo pior, do que o George Russell de médios. Então você vê que estava tudo errado para esse carro da Mercedes mesmo. E aqui os dados não mentem, não é achismo. Mas independentemente disso, se você é fã do Hamilton ou do George Russell, tem camisetas excepcionais na Paddock BR que você adquire com desconto e frete grátis com o cupom RessacF1. O link está aí na descrição, você pode utilizar o cupom lá e claro, selecione os modelos, tem de todas as equipes, todos os pilotos. Fique à vontade lá no site, qualidade garantida. Fico muito feliz que vocês estão adquirindo os produtos. Agora vamos falar sobre as cagadas da relargada? Pois é, existiram sim algumas cagadas. Só que a primeira delas, que é aquela, logo quando vão relargar que tem o strike, né? O Stroll bate no Ricardo, bate no Piastro, você tem toda aquela confusão. Só que onde é que começou aquilo? Porque alguém tem que ter iniciado o efeito dominó. Alguém tem que ter iniciado aquele monte de carro freando do nada. Inclusive até tem a entrevista, né? O Stroll falou que todo mundo freou do nada, por isso que ele bateu lá no Ricardo. E aí o Piastro foi perguntado sobre isso e o Piastro falou, é, mas ninguém bateu na traseira do outro, né? Só o Stroll. Dando aquela ironizada. O Ricardo também ficou muito bravo, xingou o Stroll e tudo mais. Ricardo que, fazendo parênteses, tomou uma punição por ultrapassar um safety car, vai perder três posições no grid para a próxima corrida. Mas então quem começou isso tudo? Bom, pelas onboards, vai ser isso aí que você tá vendo agora. O Alonso tava ali, né? Já preparando e tudo mais. Quando vai fazer a curva, ele quase enche a Ferrari do Sainz. E essa fritada do Alonso, se você olha pela câmera externa, você vai ver que os outros pilotos que vinham atrás foram então dando também uma freada mais forte. E é aí que iniciou então todo esse processo. Tudo porque o Alonso quase encheu o Sainz. Se o Sainz freou de uma forma que o Alonso não estava esperando, você vê até pela própria onboard do Alonso, não foi porque tinha um carro na frente do Sainz freando forte. O Sainz estava na dele. O Alonso é que eu tive a sensação que ele calculou mal. Eu acho que o Alonso não soube calcular ali o timing da frenagem, né? Esperava talvez que o Sainz fosse mais rápido ou que o Verstappen talvez lá na frente fosse pisar logo de cara na saída daquela curva e acabou não pisando, aí todo mundo ficou mais lento. Enfim, independentemente do que tenha acontecido ali, ele errou o cálculo. E por errar o cálculo, gerou esse efeito cascata. O Stroll tomou 10 segundos de punição e aí vem a pergunta que não quer calar, né? O Stroll deveria ser punido porque eu sei que as pessoas vão falar que você teve o abandono do Ricardo e isso acarreta, obviamente, em algo muito ruim por um adversário. Só que nunca é avaliado a consequência, é avaliado o ato em si, o que aconteceu. Aí eu não sei se eu culparia o Stroll, sendo bastante sincero com vocês. Eu entendo, eu vou deixar da seguinte forma. Eu entendo quem vai culpar o Stroll vai falar, ok, ele não deveria ter abatido e tal, tal, tal. Mas eu acho que foi um efeito cascata que é aquela coisa de trânsito. Você tá indo de boa e tal, do nada, o cara da sua frente freia com tudo. Aí o cara freia com tudo, nem sempre vai dar tempo de você frear também. Às vezes você até consegue, mas o de trás não e bate em você. Então é um efeito dominó aí, um efeito cascata que muitas vezes não tem como você fugir disso. Então eu não sei até que ponto eu puniria o Stroll. Agora nós temos um outro caso, que é a batida do Magnussen contra o Sunoda, que também acarretou no abandono da outra Visa Cash App, né? No final de semana, pra esquecer das duas, fazendo também outro parênteses, o Ricardo tava andando melhor do que o Sunoda durante o final de semana, isso deve ser dito. Se é pelo fato do Sunoda não ter andado na pista da China, ou se é pelo novo chassi do Ricardo, não faço ideia. Vamos ter que esperar pra ver as próximas provas. Mas enfim, você tem essa batida do Magnussen com o Sunoda, que é o seguinte, pelo onboard do Magnussen você vê o que aconteceu. O Magnussen bota por dentro o que vários pilotos fizeram nesse ponto aí mesmo da pista, várias ultrapassagens aconteceram aí, só que na hora da saída da curva ele perde um pouquinho o carro, você vê que ele tem que dar uma corrigida, e nisso o carro espalha. Não espalhou porque ele quis espalhar, espalhou porque houve uma correção, porque ele teve que segurar o carro. E nisso ele acabou então indo pra cima do Sunoda, o Sunoda deu azar ali, pegou nele, abandonou, enfim, acabou dando esse problema pro Sunoda. O que que eu vejo? Por ser uma corrigida, não foi uma espalhada proposital, e também vocês sabem que eu não sou de punir os caras por disputa de posição, eu não puniria, e acho que é acidente de corrida. Mais uma vez vou bater na tecla, os carros estão gigantes, então isso também tem a ver com o tamanho dos carros. Se fossem aqueles carros menores, da geração até 2016, ou então aquela geração de 2008, 2009, aquela coisa assim, ele provavelmente corrigiria o carro e não tocaria no Sunoda. Então é um pouco difícil de analisar. Pra mim, segue o jogo, azar do Sunoda, é claro que a gente não quer ver um piloto abandonando por conta de besteira como essa, mas foi um azar, acontece, é o tipo de coisa que acontece, não dá pra martirizar o cara. Então eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre esses dois lances aí, também sobre a corrida do Lewis Hamilton. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressac F1, e claro, entrar nos nossos parceiros aí embaixo, tem a Instant Gaming também com os melhores preços de jogos. E eu quero mandar um salve especial pro Maicon, que ontem o meu primo foi na loja que ele trabalha, ele tava vendo um vídeo do Ressaca, meu primo identificou, ligou pra mim de vídeo, falei com ele rapidão ali, um salve pro Maicon, um abração, foi um prazer te conhecer via vídeo ali, né, um dia eu passo lá na lojinha pra gente conversar pessoalmente. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!